O Zeca tá estreando no Carnaval da Bahia, ele nunca veio no Carnaval da Bahia. E o trio da Ivete foi o primeiro trio que ele subiu na vida. Eu ganhei esses presentes todos na Bandfulia, mas naquele, tudo tá perfeito. E é verdade, você sabe disso. Dá vontade de matar, mas tudo bem. Como é que a pessoa... Tudo bem, ok, ficava de domingo no ar, ok. A pessoa visitou 114 países. Não, o Carnaval acontece de quarta a quarta. Tem uma semana. Tá bom, tá bom. Eu peço desculpas, mas ao mesmo tempo... Mas tudo bem, agora você entendeu o que é bom. Eu entendi total. E quando o Pitidinho vai clicar, eu também não vou entender, vai ser uma coisa doida. Olha, de Ilê, a Gil, a Filho Gigante, chorei da Filho Gigante aqui. Vocês vão ver já essa que mexeu comigo. Aí inveja essa coisa doida. Aí passa a Xande aqui com as três maravilhosas pra cantar. As três, todo mundo chocado aqui. O encontro aconteceu e a gente viveu pra ver isso acontecer. Salvador, não tem muita explicação, eu acho. Quando a gente fala com alguém que nunca veio, a gente tenta expressar, mas não dá, porque é uma energia que não tem... A gente esquece tudo, a gente esquece os problemas, esquece a dor no pé, a dor no joelho e vai. Durante, né? Durante, mas quando chega de casa... Acabou, pede o atestado no trabalho. Mas quando a feira de cinzas, a gente tá só o pó. Vem todas as dores acumuladas. Mas enquanto isso, a gente quer curtir, a gente quer aproveitar muito esse pau, né? Porque como você bem falou, a gente tava sentindo muita falta. E essa festa é a festa que nos conecta. Tá todo mundo junto, tudo misturado. Isso é maravilhoso.